Você pode trocar se quiser, hein? É uma grande surpresa, eu... Eu não estava esperando nada tão romântico. Obrigada. Feliz Natal. Você gostou? Gostei. Toma, é pra você. Aqui, ó. Põe aqui. Ei, crianças, devagar aí, hein? De noite já vai estar quebrado. Aqui. Ô, Mike, vê se não espalha tudo por aí, tá? Se não, o papai tem que catar tudo amanhã. Eu só vou colocar essa aqui. E essa está certa? Aqui, ó. Eu acho que o carrinho é daqui. O que é isso? Abre aí. Não está certo, não. O que foi que eu disse, crianças? O que foi que eu disse, hein? Peguem os decalques e coloquem num lugar só. Vocês estão espalhando tudo pela casa. Coloquem num lugar só. Eu estou colocando num lugar só. Eu também. O grande livro de navegação. Eu não entendi. O que é isso? Ô, querido, é lento.